Bom dia, Antônia. Então, a gente está aqui fazendo essa gravação na Fundação Percel Abramo. E a gente, enfim, você já entendeu o universo do projeto, né? E a ideia é registrar essa memória oral da experiência da Secretaria de Combate ao Racismo em nível nacional, trazendo lideranças de todo o país. E você, como uma pessoa que tem uma atuação reconhecida, conhecida no estado de Roraima, tem essa contribuição a dar. E a gente tem um roteiro que eu já desenhei na minha cabeça aqui, mas é o seguinte, a gente precisa falar um pouco de você, precisa falar do Partido do Trabalhador como um todo, da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, do Movimento Social Negro e das Políticas de Igualdade Racial. Esses são os principais quatro tópicos, cinco tópicos dessa organização, dessa entrevista. Como é a história oral, a gente não tem necessidade de fazer pergunta bate-pronto. Então, vamos lá. É você, o Partido dos Trabalhadores, a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, o Movimento Negro e as Políticas de Igualdade Racial. Então, vamos começar por você. Eu queria que você se apresentasse, falasse o que você faz, de onde você vem. Então, eu sou Antônia Pedrosa, sou professora de profissão há 25 anos, eu atuo no magistério, na rede estadual de ensino, iniciei na carreira docente ainda muito jovem, assim que concluí o magistério, e atuo até hoje, né, como servidora pública estadual e atuando na educação básica. Eu sou casada, tenho cinco filhos, sou formada em pedagogia, atualmente faço mestrado em educação pela Universidade Federal de Roraima, e, ao mesmo tempo, tenho uma atuação muito forte no Estado, nos movimentos sociais e sindicais. Em 2012, eu tive contato com o PT através do núcleo do Pintolândia. Uma amiga minha professora, inclusive saudosa, né, porque faleceu na pandemia, mas ela era muito atuante. Então, na casa dela, aos finais de semana, ela fazia os debates. E o núcleo, o bairro do Pintolândia, é um bairro periférico, lá em Roraima, e ela conseguia reunir muitas pessoas para debater as políticas públicas. E ali foi, então, o meu primeiro contato com o Partido dos Trabalhadores em nível local. Já eu venho, desde a minha adolescência, dos movimentos eclesiais de base, onde eu atuei como catequista, onde a gente tinha, né, essa disputa, na minha primeira vez que eu votei foi na disputa Lula e Colo. Claro, votei no Lula. Apesar da família, não, vou votar no Colo. Mas eu sempre tive essa consciência e eu acredito que devo a isso as discussões também nos movimentos de base da igreja. Então, essa consciência, mesmo sem saber, mas de defender o meu lado, que é o lado das pessoas trabalhadoras, das pessoas subjugadas, que estavam à margem da sociedade historicamente renegadas em relação à aquisição de direitos. quando eu migro para a Roraima, eu sou natural do Maranhão, de Vitorino Freire, e migro para a Roraima em 1998, onde começo a trabalhar como docente já, né, no interior, numa cidade do interior. Bom, então, em 2012, eu tive o contato com o PT local, através do núcleo do Pintolândia, e a gente fazia esses debates, mas a gente precisava também participar da organização do PT em algum nível, né. E aí começamos a atuar na secretaria de formação, a convite da secretária Maristela, foi onde eu conheci alguns cadernos das jornadas de combate ao racismo, conheci alguns documentos do partido, e aquele momento ali me abriu o olhar de onde eu me encontrava enquanto mulher negra, e o que eu precisava fazer para levar também essas informações para outras pessoas. Então, eu encabecei a luta para que a gente criasse o setorial de combate ao racismo. Criamos a nível estadual em 2013, fizemos uma jornada estadual, que foi muito bacana, na época a secretária era a Cida, ela foi lá, participou, e de lá para cá a gente fez muitas coisas. A gente fazia debates dentro do PT sobre as questões raciais, a gente trazia a militância, mas também trazia simpatizantes, a gente começou a atuar enquanto setorial também para fora do PT, e aí comecei a atuar também como militante do movimento feminista. Então, hoje eu sou integrante do núcleo de mulheres de Roraima, e lá dentro a gente tem a coletiva de mulheres negras, e aí a gente vai afunilando também esse debate em relação às interseccionalidades que envolvem a população negra. E aí para fora do partido, eu começo também a atuar no movimento sindical. A primeira secretaria do movimento sindical que eu atuei foi a secretaria dos professores indígenas. Na época era uma vaga que tinha, Antônia, tem aqui a vaga dos professores indígenas, tu topa? Topo. Fiz um trabalho por um mandato nesse setorial, mas com o olhar de que os indígenas também precisariam estar dentro daquele espaço. E assim eu atuei. Fui em muitas escolas indígenas, mas sempre alertando de que eles deveriam ocupar esse espaço no sindicato. Fique apenas o mandato, porque eu acho que tem que girar as cadeiras, a gente não pode permanecer em um espaço ad eterno, tem que fazer girar. E depois fui atuar na secretaria de mulheres sindical e ao mesmo tempo no setorial de combate ao racismo, que posteriormente virou secretaria estadual de combate ao racismo. E a gente fazia o link, então, fazia o debate em parceria, levava o debate do setorial para o núcleo de mulheres, para o sindicato. Foi onde eu conheci a Ieda Leal, que era do coletivo de igualdade racial da CNTE. E a gente, então, vai estreitando os laços. Em 2018... Não, acho que em 2016, porque eu fui para o sindicato em 2015, então, em 2016, eu já conheço a Ieda e a gente começa, então, estreitando esses laços e fortalecendo esse debate. E, através da Ieda, também, a gente leva o MNU para o estado de Roraima em 2018, aproximadamente. E hoje, a gente tem o MNU instituído, o coordenador do MNU hoje é o Antônio, que é um parceiro também, e está na Secretaria Estadual de Combate ao Racismo do PT. Então, a gente trabalhou junto no setorial, junto na secretaria, e o Antônio hoje é o secretário. Bom, nós participamos da Marcha das Mulheres Negras que aconteceu em Brasília, nós fizemos essa marcha em Roraima. Então, a gente faz um trabalho em Roraima onde a gente busca linkar essas demandas da população negra com as políticas nacionais. É um estado, é o estado com maior, eu não diria que incidência, mas é um estado genuinamente indígena e que ainda hoje tem a maioria da sua população de indígena que habita em Roraima. Hoje, quando a gente vai falar de Brasil, onde está a maior população indígena? Está lá em Roraima. Então, tem esse movimento muito forte indígena, eles são muito organizados, eles são referências, e, em meio a tudo isso, a presença do povo negro na Amazônia, ela fica invisibilizada em muitas situações e muitas questões. É como se em muitas situações não existíssemos. E aí é onde eu acredito que, por exemplo, eu ouvi a história de uma indígena que ela narrou para mim o seguinte fato, o meu avô era um negro, eu cheguei a ver instrumentos que eram utilizados, para a questão da tortura mesmo da população negra. E quando o meu avô chegou na comunidade, ele casou com a minha avó, que era indígena, só que a identidade desse homem que havia sido escravizado, ela se anula. A partir daquele momento, todos os filhos são indígenas. Então, tem isso lá na Amazônia. Essa população negra que foge muitas vezes para aquela região, ela vai ali se relacionar com populações indígenas. E aí ela fala, olha, nos meus filhos, por exemplo, tem alguns com característica muito forte de negros e outros indígenas, porque vem daí. Mas onde que está essa história contada em algum registro oficial? lá não virou, por exemplo, um remanescente de quilombo. Lá continuou uma terra indígena, porque também é uma preservação. Então, tem essas histórias que não são conhecidas. E aí a gente tem esse desafio enquanto movimento negro, enquanto mulher negra, enquanto pessoa negra que habita a Amazônia, de também chamar atenção para essa população em relação às políticas públicas. Por exemplo, de acordo com o IBGE, mais de 60% da população de Roraima se autodeclara negra, mas a grande maioria desses aí se declaram pardos. E aí, quando você vai entender, são muitas pessoas indígenas, por exemplo, que vieram da comunidade, foram para a cidade e para não sofrerem preconceito, eles dizem, não, eu sou pardo. eles não assumem essa identidade indígena no papel, mas aí na prática as características o designam para ser uma pessoa indígena. E aí a gente tem, então, assim, por mais que eu me autodeclarei para o IBGE, e o IBGE vai computar essa população como população negra, isso não se reflete na prática de um movimento negro de fato contundente, forte e consciente da sua condição enquanto pessoa negra. O que você está querendo dizer, você está dizendo muitas coisas, a sua fala tem muitas coisas muito interessantes, tem cada caixinha que a gente entra, a gente poderia ficar, vamos tentar explorar isso aí então um pouquinho. Eu acho assim, o que você disse primeiro foi um apagamento da herança afro de origem africana. Sim. Esse apagamento de origem africana se deu não em virtude de uma, não em favor de um posicionamento branco, não foi um embranquecimento que eu ouvi. De acordo com o relato que eu ouvi e o que eu posso analisar, que não. Por exemplo, se eu chego também no espaço onde as pessoas são de certa forma excluídas, mas eu estou sendo incluído, eu vou para a comunidade indígena, tenho preconceito contra os indígenas, mas ali eu sou uma pessoa negra que eu não vou lidar com esse preconceito porque eu estou vivendo com pessoas que também sofrem. Então, eu não preciso me afirmar enquanto pessoa negra, eu poderia pensar, então, eu não posso afirmar o que a pessoa pensava, mas ela está vivendo bem ali, ela constituiu uma família. Então, não tem... Ela acabou sendo incorporada por um processo étnico indígena. Sim, exato. Indígena. Nesse caso, não é racial, é étnico. É étnico. É étnico. E também você descreveu um outro processo, que é o processo de apagamento da identidade indígena em favor de uma par de indização. Isso, de uma aceitação quando esse indígena sai da comunidade e vai para a capital. E aí ele vira pardo para o IBGE. Ele vira pardo para o IBGE, ele se autodeclara pardo para que ele também não sofra preconceito se ele se declara indígena. Você acha que o pardo dá conta dessa complexidade? Não, porque muitas vezes as pessoas pardas nem se reconhecem como, nem sabem que são negras. Mas você não acha que aí também tem uma... Você acha que, por exemplo, quando a gente fala negro no Brasil, a ideia de negro no Brasil foi construída muito em favor de uma origem centralizada numa origem africana. Mas a ideia de negritude não é só africana. Sei lá, você pega o movimento de negritude dos anos 30 lá, da diáspora dos caras que saíram do Caribe, dos países africanos, fizeram o movimento de negritude, que estava naquela revista presença africana, inclusive o nome de uma livraria, se não me engano, em Paris. Eles também incluíam a negritude, olha que interessante, às vezes a gente esquece disso, mas eles incluíam na ideia de negritude os australianos, os aborígenes, os indianos, e nessa ideia de negro, na verdade, não era uma ideia centrada nem na África nem na cor, era uma ideia centrada na ideia de subalternidade, sabe? E o que você está me dizendo é que, na verdade, os negros juntam muito mais do que só os descendentes africanos, né? Sim. Por meio do pardo. Exato. hoje, a nossa sociedade brasileira, da forma que ela foi forjada, a gente sabe que tem uma mistura muito grande. E aí, há muitas questões que envolvem o negro na nossa sociedade brasileira. Tem aquelas pessoas, e aí tem a questão do colorismo, que muitas pessoas já estão debatendo, tem uma discussão muito grande na sociedade, e tem aquelas pessoas que têm uma pele mais clara, mas tem o cabelo afro, e aí? E aí, hoje, também, tem a ideia, por exemplo, de se, que está começando a se discutir com mais efetividade, o afro-indígena, que antes a gente, enfim, a cultura vai sendo mutante, não é mesmo? Em alguns momentos da nossa vivência, da nossa existência, as nomenclaturas vão mudando. Antes era o caboclo, tinha a morena, então, foram vários processos de designação e ressignificação dessa pessoa. Então, hoje, ser negro na nossa sociedade brasileira, é um processo de afirmação da sua identidade e, ao mesmo tempo, a compreensão de como o racismo estrutural trata ainda as pessoas negras nesse país. O racismo institucional, o racismo ambiental, que a gente tem começado a discutir com muito mais firmeza. E, quando a ministra Aniele Franco fala do racismo ambiental, ela é muito criticada, porque as pessoas não querem compreender os processos. Por que a maioria das pessoas negras sofrem o racismo ambiental ainda? e, tudo isso são resquícios de uma abolição inacabada ainda hoje. É por isso que, hoje, para você dizer assim, tem pessoas que eu militei com uma colega que é branca, do olho verde, e ela sempre se autodeclara negra, porque ela é uma pessoa que está sempre ali na luta antirracista. Entende? Claro que, aos olhos da sociedade, ela não é uma mulher negra, mas, quando ela se autodeclara, ela quer fazer também uma provocação, e ela acaba fazendo essa provocação, porque aí ela vai fazer essa defesa, mas, aos olhos da sociedade, ela não vai sofrer. Se ela for para uma banca de heteroidentificação, ela vai ser reprovada, porque, no dia a dia, ela não sofre o racismo que as pessoas de fato negras sofrem. Então, assim, lá em Roraima a gente tem esse fator que acredito que não é só em Roraima, acredito que na região norte. Eu não posso falar muito assim de outras regiões em relação indígenas e as outras populações, mas lá a gente tem esse fator, da autodeclaração. Existe movimento pardo lá? Não, graças a Deus, não. Esse movimento pardo eu já ouvi. É movimento pardo ou movimento mestiço? Mestiço, acho que lá em Manaus, esse povo tem que estar com essa viagem aí. Até participei da conferência de igualdade racial em 2012. 2012, eles estavam com esse movimento, mas não foi para frente não lá. Uma pergunta antes, voltando um pouquinho, você quer falar um pouco da sua militância na SEBs? Da sua atuação na SEB? Nas comunidades eclesiásticas de base? Então, eu comecei a militar nessas comunidades ainda no Maranhão, eu tinha 14 para 15 anos. Ah, tem o Maranhão na sua trajetória ainda. Tem o Maranhão. Ah, precisa falar disso, poxa. É, pois é, eu sou maranhense. Ah, isso você não contou para a gente? Contou? Ah, me fugiu. Eu migrei para Roraima em 1998, né, e aí, no Maranhão, a minha trajetória enquanto filha de quebradeira de coco, minha avó também era quebradeira de coco, enfim, e um pouco que eu rompi com esse ciclo, né, porque aí eu me formei no magistério Viturino Freire. Viturino Freire do Maranhão. Do Maranhão. E aí, quando eu fiz 18 anos, fiz o magistério, eu já tinha o meu irmão mais velho que morava em Roraima, e eu e o meu segundo irmão, então, migramos. E aí, eu fui trabalhar, primeiro eu fui trabalhar. Você se formou no magistério em que ano? Em 1997 para 98. concluindo, né, e aí, fui trabalhar como professora em Roraima, e aí depois passei no concurso em 2001. Só depois de 10 anos eu consegui entrar na Universidade Estadual, porque naquela época era muito difícil o acesso, né, ao curso superior, então, a minha prioridade era o trabalho, enquanto pessoa oriunda de uma classe ali, trabalhadora, que precisava, que precisa ainda trabalhar, claro, né, mas, assim, eu sou uma das pessoas da minha família que rompe esse ciclo, né, da minha avó, eu não sei a história da minha bisavó, mas da minha avó, da minha mãe, e aí, a minha geração, a gente já tem essa oportunidade de ir para um espaço onde tivesse possibilidades. Então, para mim, Roraima foi isso, sair daquela cidade onde a gente não tinha perspectiva, porque nas cidades pequenas, o poder político ele é sempre passado de uma família para outra, de uma família para outra, e as pessoas que estão no poder são sempre as mesmas, e você, enquanto quebradeira de coco, vai ser invisibilizada, você não vai ter acesso a um trabalho, um carro comissionado, né, então, o que que a gente pensava? A gente tem que sair desse lugar para poder ter uma concretização de um sonho, que é ter um trabalho, ter uma vida digna, e a gente conseguiu, então, assim, lá em Roraima me casei, tive meus filhos, consegui ser uma servidora pública efetiva, então, ali eu me encontrei no sentido de fazer a militância que foi aguçada lá no Maranhão com a irmã Celite, que era uma irmã da igreja, mas que também era envolvida na política, ela foi candidata à vice-prefeita, ela foi candidata à vereadora, então, a gente ficava meio que observando, né, qual o espaço que nós também devemos ocupar para discutir a política pública que vai englobar toda a comunidade que dela precisa, então, a irmã Celite era uma referência, porque ela defendia muito a educação, tinha a educação do campo, que naquela época as pessoas que moravam na zona rural ficavam 15 dias estudando, não era o meu caso, mas eu tinha amigos e conhecidos que estudavam, né, e eu cheguei aí nessa escola mais enquanto pessoa da igreja que ia fazer formação lá mesmo, sabe, e no meu bairro eu era catequista, aos domingos trabalhava com as crianças ali, a catequese, e participava da igreja, enfim, então tem esse processo, em Roraima eu, minhas filhas mais velhas já são mais atuantes na igreja, acho que o meu tempo da militância já fica, mas enfim, a gente continua participando, e aí, enquanto militante, a gente acaba participando de várias, né, crenças, é, eu vou fazer debate nos terreiros, sobre as questões raciais, eu participei agora do primeiro bloco de carnaval afoxé, né, que é de um companheiro do PT, então assim, a gente começa a fazer a militância em todos os espaços que a gente pode fazer, fazer o debate. Legal. Você, o teu acesso a partir dos trabalhadores então, ele veio antes ou depois do movimento sindical? Ele veio antes, é. E é por meio desse contato territorial, né, de uma relação com o bairro de Pintoândia. Isso, com essa, porque assim, por mais que a gente fala, poxa, o PT é um partido de massa, é um partido popular, mas as pessoas ainda têm muita dificuldade de ter acesso. Eu falo isso pela minha trajetória, então assim, era como se fosse uma coisa distante, a gente, não, você do bairro e lá em Roraima, a sede do PT fica no centro da cidade. É uma sede própria, o que é muito bom, mas o que distancia também, às vezes as pessoas, poxa, mas o bairro está lá no centro, o partido, e aí fica aquela coisa muito... e aí através do bairro dessa amiga eu fui adentrando, fui conhecendo, fui participando e muitas pessoas olhavam meio assim, estranho, mas eu falava para a secretária de formação, eu falei, olha, eu estou aqui para colaborar e entrei no coletivo de formação, que é a formação geral, e aí viajava para o interior, participava das formações, e depois agora eu quero... vou afunilando esse debate na formação, e aí é quando eu vou para o setorial de combate ao racismo, porque vem desse debate, e posteriormente eu vou para o movimento sindical, mas mesmo no movimento sindical a gente vai sempre fazendo essa interface entre o partido e os movimentos, e aí é interessante porque em muitos movimentos a gente começa a ser visto assim, o PT, porque aí você acaba tendo essa identidade muito forte, eu venho de um estado, de uma cidade onde todo mundo se conhece, então as pessoas vão saber o que que tu faz, qual o movimento que tu representa, e aí como você defende e também está nessa praxis do que diz o nosso estatuto, vamos para a base, vamos fazer o debate, vamos fazer a discussão, então você fica muito rotulada, eu participei desse ato na universidade, aí no outro dia eu recebi uma mensagem de um dos organizadores, olha, você é muito bem-vinda, porque a gente sabe que você apesar de ser do PT e tal, mas eu falei, olha, eu vou levar pra que alguém da executiva continue acompanhando, aí a pessoa fala, mas de preferência a gente quer você aqui, o movimento, né, então acaba que isso vai se fundindo, né, eu sou respeitada no movimento, mas eu também tenho alguns olhares atravessados por ser do PT. Você acha que esses olhares atravessados, eles têm mais razão por você ser do PT ou por você ser do movimento? Por eu ser do PT? Por incrível que pareça, muitas pessoas que estão nos movimentos são de direita também, e aí a gente tem um discurso assim, ou você defende o direito dos trabalhadores ou você é de direita. E você lida com esse pessoal lá? Sim. Se organiza coisas juntos? Sim, nós fizemos, por exemplo, em 2015, grandes mobilizações contra a reforma da Previdência. E aí, quem teve destaque? Algumas pessoas que estavam no movimento sindical, mas que diziam que a gente não vai falar de golpe, aqui nós não vamos falar, a nossa pauta é só a reforma da Previdência. e essa pessoa foi eleita deputado federal. Por qual partido? Pelo partido PL, depois pelo, acho que é um outro novo, já mudou, porque vai mudando direto essas siglas, mas ele continua nesse campo, nesse campo aí, foi reeleito, então, é um daqueles defensores ferrenhos do Bolsonaro, e na pandemia nós atuamos num programa na rede social, a história contada por nós. Eu tive essa ideia, convidei uma mulher negra que também é jornalista e aí a gente atuou durante a pandemia, que aí também nós atuamos... Esse projeto estava onde? No PT? Não, esse projeto não estava no PT. Eu idealizei, conversei com essa amiga e a gente botou no papel e desenvolveu na rede social. Agora que a gente está retomando em parceria com a Defensoria Pública para continuar esses debates. Mas o que acontece? Hoje, essa companheira está no governo do Estado e aí ficou um pouco receosa comigo. Olha, a gente não pode misturar a política, né? E aí eu falei, olha, todos nós somos, né, direcionados por uma base ideológica, como diz o Paulo Freire. Resta saber qual é a sua, se ela é includente ou se ela é excludente. Se ela inclui quem precisa da política pública ou se você vai achar que é um privilégio ter direito à saúde, à educação, a moradia, né? Então, a gente tem essas dificuldades. Por exemplo, como que eu vou explicar que a gente vai falar da nossa história e a gente não pode passar simplesmente dizer que a política pública não fez a diferença na vida de muitas pessoas como eu? Por exemplo, a política de acesso à educação superior, à cota. Você fez o seu curso de pedagogia? Sim. Na federal? Na universidade estadual. Na estadual. Tinha cotas? Na época, não. Eu me formei em 2009. Também não. Porque, assim, são 18 vagas, só uma para a cota. Eu falei, eu vou concorrer para geral. Tem isso, sabe? Aí, deu certo. Graças a Deus, eu estou lá. Mas, por incrível que pareça, uma vaga que tinha para a cota não foi preenchida. A pessoa passou na prova, mas não passou nas outras etapas, porque o mestrado... Tem política de cotas que não funciona, tipo, botar uma cota. Tem que ter outras medidas para garantir isso. Pronto. A minha filha, ela está cursando direito e ela está pelo ProUni. Ela tem 50% da bolsa. E aí, ela estava falando para mim que, nesse concurso, que vai ter, concurso da União, o concurso unificado, ela disse assim, mãe, não sei se é no concurso da União ou é no concurso do CNJ, acho que é do CNJ. Ela falou assim, é interessante, porque assim, tem três vagas para a cota, tem dez vagas para a ampla concorrência. E tem muita gente que tira uma nota na cota que ele passaria na ampla concorrência. Então, o que o CNJ está fazendo? tem três vagas para a cota, mas tem dez para a ampla concorrência, mas esses três aqui está bem aqui dentro da ampla concorrência, então, eles vão ter prioridade. E quem ficou abaixo ali, os três, vão entrar para a cota. Eu falei, isso é uma política que você, de fato, vai dar ali, mais ou menos uma equidade, né, nessa questão. É, com certeza. Porque, por exemplo, no meu curso, uma vaga para a cota ainda não teve. Não, quando você, a maior parte dos concursos, quando você, porque são cotas, você tem que fazer a opção antes de fazer a prova. Isso, é. É uma concorrência, tem a concorrência de cotas e a concorrência ampla. É. Entendeu? E aí, não, o nome cota, ele é isso, né? Aí tem um outro tipo que é a reserva de vagas. A reserva de vagas funciona por meio desse esquema aí. E aí, o que eu, que é o que eu defendo para o governo, para o parlamento. Então, você tem o número de votos universal, aí você chama, pode chamar o homem, tipo, o homem e uma mulher negro, o homem e uma mulher negro, o homem e uma mulher negro, de quem foi mais votado, entendeu? Aí você consegue compor uma cota mais universal. Sim. Mas é isso. Ó, agora, muito, muito bom isso que você está contando para a gente, porque dá uma noção do que é, como que é uma trajetória ativista dentro do Partido dos Trabalhadores no contexto do Estado, no contexto amazônico, né? Sim. É. Você estava falando muito da, você falou muito de 2012, quando você conheceu a Secretaria de Combate ao Racismo, certo? Você entrou no PT nesse ano, mais ou menos, 2012 e em 2013 a gente fundou o Setorial de Combate ao Racismo lá no PT. A CIDA foi no seu estado? A CIDA foi, fizemos uma jornada de combate ao racismo, onde participaram diversos militantes do Estado inteiro, porque era uma jornada estadual, e aí fizemos um debate muito interessante sobre diversas questões, né, norteadoras em relação ao que nós queríamos, né, com o Setorial de Combate ao Racismo, como pensar a política racial no Estado, como, de fato, fazer essa, esse link entre o partido e os movimentos, e fortalecer, então, esse debate sobre a política racial no Estado. Foi ela que te procurou ou você que procurou ela? Eu acho que eu procurei, porque, como eu falei, eu entrei no PT, fui militar na Secretaria de Formação, e aí, na Secretaria de Formação, eu comecei a compreender como que acontecem os processos dentro do partido. eu posso fundar um setorial que tenha nível nacional, por exemplo, um setorial de saúde, se eu sou alguém que já atua na saúde. Então, o meu foco de interesse naquele momento foi a questão racial, depois de ter atuado na Secretaria de Formação. Eu conheci os cadernos das jornadas de combate ao racismo. Feito pela presença em Abramo. Sim. Então, eu fui instigada a instituir mesmo lá. e entrei em contato com a Cida e a Cida estava, assim, numa campanha muito forte de instituir em todos os estados que não tivessem ainda, né, atuação desse setorial. E aí, a gente começou a conversar, dialogar, e eu comecei a organizar. E ela foi lá para a jornada e foi muito bom. Foi um pontapé inicial, né, e aí, dessa trajetória, eu vou, então, para os movimentos sociais e sindicais. Mas a minha atuação mais forte, né, e contundente mesmo, começa dentro do PT. De onde veio a ideia de falar com ela? Olha, a ideia de falar com ela foi procurar, né, por exemplo, quem é a pessoa que está responsável? Eu tive acesso ao caderno que chegou lá no diretório. Ah, entendi. O caderno chegou primeiro. Sim, os cadernos chegaram. E aí, dentro da secretaria de formação, a gente ia trabalhar sobre o racismo, sobre o feminismo, sobre vários assuntos, sobre vários temas, que a secretaria de formação é um guarda-chuva. E aí, tem vários pingos, né, que eu diria que são os temas diversos que é trabalhado. E aí, alguns militantes se identificam com algumas causas. E aí, ele vai focar a energia naquelas causas. Foi o que aconteceu comigo. Ótimo. Veja, mas você não tinha tido contato com o movimento do negro antes disso? Não. No Estado, tinha algum movimento negro antes disso que você conhecesse? No Estado, tem ao negro, mas, assim, nunca participei. Teve uma época que teve a rede Amazônia negra, né? Então, assim, mas aí ficou muito no título. Na atuação, a gente não via muito. Já tinha o negro, então? Sim. Que é ligado ao parecer do B, né? Sim. E vocês não tinham relação... De militância em conjunto, não. E agora tem? Assim, a gente se respeita, né? Mas, a gente atua enquanto MNU. Entendi. Agora, mas a partir de 2018, 2019, né? Sim, isso. Que foi uma relação que você construiu com a Ireda. Exato. Então, tem duas mulheres muito importantes aí no processo de, digamos assim, de aproximação de Roraima com o ambiente nacional. Sim. Que é a Ieda Leal e a Cida Abreu. Exato. Perfeitamente. Você quer falar um pouco da Ieda também? A Ieda eu conheci através do movimento sindical, né? E aí, depois, a gente vai conversando, a gente vai descobrindo que ela também é do PT, descobrindo também que ela é do... E aí, todos os encontros que a gente se encontrava a nível de CNTE, que eu era dirigente sindical, e aí eu... Pô, Ieda, e o MNU? E o movimento? Ela falou, o movimento está assim, está assado. E a gente sempre ia conversando. E aí, depois, ela assume o MNU. Eu não lembro agora a data. Mas aí, depois que ela assume o MNU, ela procura também essas parcerias que já estavam no Coletivo Nacional de Combate ao Racismo da CNTE, que eu estava no Coletivo Nacional. E então, vamos fortalecer o MNU. aí. E aí, o Antônio, que eu vou para a Secretaria do PT de Combate ao Racismo, aí eu cumpro o meu mandato lá, e aí eu elejo o sucessor, que é o Antônio, que já estava comigo no setorial. Ele é um militante desde a juventude negra do PT. Como é que ele chama? Antônio, da Conceição. A gente chama de batata ele, né? E aí, ele veio participar de um encontro nacional, conheceu também o José de Souza. e aí nós dois, ele conversava com o José de Souza e eu com a Ieda. E aí a gente foi e organizou o MNU lá em Roraima. O batata, ele era de algum movimento social antes ou não? Ele vem dos movimentos igrejeiros também lá em Roraima. E aí ele atua um pouco no movimento da juventude negra do PT e ele vem se mantendo também. Você tem tendência dentro do PT? Nós somos da CNB. Da CNB. A CNB é hegemônica lá. Apesar, eu acho que a gente tem que... Tem que fazer parênteses. Muitos parênteses, muitas aspas. É assim, tem muitas divergências e é muito nítido que há grupos dentro da CNB. A gente só pode formalizar. Entendi. E tem movimento estudantil lá? No Estado, tem movimento estudantil. E tem movimento de estudantes negros? Não. Não. Assim, que eu conheça, não, né? Entendi. Então, o movimento negro em termos de juventude é mais forte na igreja? Sim. Hoje, o Leonardo, ele também é secretário de juventude do PT. É um jovem negro LGBT que atua muito fortemente dentro da igreja e ele está como secretário estadual de juventude do PT. Mas aí, o que acontece? Eu acho que isso é um processo, porque nem todo mundo que está no movimento consegue fazer isso que eu, por exemplo, fiz, indo do PT para o movimento. Não sei se me fiz entender. Por exemplo, eu estou no movimento, ele tem uma atuação forte no movimento, da igreja. Mas, apesar de estar dentro do PT, não consegue fazer esse debate também para que as pessoas compreendam a importância do PT no cenário nacional, no cenário de inclusão. Entende? Eu não sei por quê, mas... Eu acho que em todo lugar tem essa diferença de trajetórias, trajetórias que são mais institucionais, que são menos institucionais. Tem pessoas que conseguem circular bem dentro dessas esferas. Tem gente que às vezes não quer também. Tem isso. Agora, você foi para os encontros nacionais do combate ao racismo? em eleições? Sim, participei na última eleição que teve antes da pandemia, onde o Martios era a Cida, então a Cida rompeu, rompeu não, finalizou o ciclo, e aí teve a eleição onde haviam vários concorrentes, tinha o Martios, tinha a Nazaré, que era lá do Pará, e aí o Martios foi eleito, eu participei desse encontro e participei do encontro também do MNU, o último que teve, onde a eleita, a Ieda foi reconduzida. Você esteve lá também? Sim, estive. Participei da conferência, da marcha de mulheres negras em 2015, onde a Ieda foi uma das organizadoras, foi uma grande marcha em Brasília. Então, assim... Vocês levaram a delegação para essa em 2015? Poucas, porque é muito caro a passar de Roraima, né? Então, assim, a gente fez a marcha local, a gente fez o debate local, mas a gente não conseguiu levar uma grande delegação, mas participamos algumas mulheres de alguns movimentos. Vocês, eu acho isso tudo muito... Muito interessante. Você lembra quem que você apoiou na eleição entre Martins e Nazaré? A Nazaré. A Nazaré. Eu também, eu estava cordeirando a campanha dela. É porque, assim, eu já conheço ela, né? Uma mulher atuante da Amazônia. Ah, sou apaixonado por ela. Então, assim, a gente já tinha uma identidade. Aí não adianta eu dizer que, apesar de não ter nada contra o Martins, mas naquele momento eu apoia a Nazaré até por conta da região, por conta da condição enquanto mulher. Eu acho que... Enfim, acreditei. Põei. E aí, tá, não foi eleita, vamos trabalhar com quem está, né? Também acho que a gente tem que ter essa maturidade muito tranquila. é isso mesmo. E no último encontro você foi? Que reelegeu o Marques? Não, porque aí já foi o Antônio. Eu já fui pra... Ah, e você foi pra Secretaria de Mulheres, né? Eu falei, olha, Antônio, eu sofro muito aqui na Secretaria de Combate ao Racismo. Eu vou pra Secretaria de Mulheres, porque pelo menos tem 5% pra fazer alguma ação. Eu fazia as ações do combate ao racismo porque eu sou muito teimosa. E aí, olha, eu quero tá aqui esse projeto, mas é muito desgastante. Então, assim, é... Continuo na coletiva, eu tô com o Antônio, a gente faz o que pode, mas é sempre muito difícil tu fazer as ações. Porque por mais que a gente diga, não, você tem que ter boa vontade, você tem que querer, mas a gente sabe que qualquer ação requer logística. E como é que é a interação com a Secretaria de Mulheres? É... É muito boa, a gente trabalha muito em parceria, né? Muito mesmo. Nas mesas, nas rodas de conversa, de debate. Então, aí fomos juntos pro MNU, a gente faz as ações, então a gente é bem parceiro. Ah, legal. É a Ana secretária, né? Nacional de Mulheres. E aí você conseguiu fazer essa aliança com ela também? Sim. Que é assim que você pisca na Zaré. Sim, a gente tem um bom diálogo. Ótimo. Você, essa... E aí eu fui eleita pra Secretaria de Mulheres, né? Tinha outras duas companheiras falando, não, vou brigar. Aí, elas até desistiram, acabou que a minha campanha foi... Foi única. Foi. Consensual, assim que é bom. Né? Não sei se foi consensual porque eu não abri mão, né? Eu falei, não, mas se vocês quiserem ir pra disputa, vamos. Mas não teve disputa, então eu fui eleita, depois eu fui reconduzir, em 2025. Ah, ótimo. Eu queria que você me contasse das suas experiências eleitorais. Desafios. Então, a gente tem toda essa trajetória, e aí, até o Martins fez um vídeo pra mim muito... que aí eu fiquei assim, pensando, né? Que realmente é verdade. Pra gente chegar num patamar de ser reconhecida pra ser uma candidata, nós, mulheres, mulheres negras, temos que atuar em diversos movimentos. e aí tu imagina, tu tá aqui, tu tá ali, e aí no vídeo ele até diz assim, a Antônia é uma mulher de muitas lutas, ela tá nos direitos humanos, ela atua no setorial, e aí tu acaba que tu é convidada, Antônia, vem pra cá, a gente precisa de você aqui. E muitas vezes, também, você tem que... Poxa, olha, então assim, eu fui enxergada pra ser uma candidata, lançamos, a Anny assume a Secretaria Nacional de Mulheres, e aí lança o projeto Elas por Elas, né? Esse projeto, ele é muito bom, porque ele busca dar uma visibilidade, só que ele incomodou muito dentro do PT. Lá no PT de Roraima não foi diferente, então eu ia pras mesas, e aí eu comecei a levantar esse debate, né? Numa fala muito mais contundente, acirrada, e como as pessoas não têm letramento nem sobre as questões raciais, nem sobre as questões de equidade de gênero, elas te veem como metida. Essa Antônia aí agora, meu Deus, só fala disso. E aí eu falava, olha, que tal eles por elas? Vamos eleger as mulheres? Agora, isso começou a incomodar de um jeito, né? Todas as eleições, as mulheres estão lá levantando a bandeira, elegendo os homens, está na hora agora deles nos ajudarem, vamos eleger as mulheres, né? Vamos fazer essa transição aí, geracional, de gênero, nos espaços. enfim, conseguimos eleger, elencar um grupo de mulheres dos movimentos, e aí lançamos uma, dentro da chapa, naquela eleição de 2020 não tinha federação, o grupo de mulheres. então tinha a Ediane, que era, atuava no sindicato das trabalhadoras rurais assentadas, aí tinha a professora Cirdens, que era uma das lideranças do movimento sindical, movimento sindical não, do movimento de educação de Roraima, porque agora que nós estamos fundando o sindicato, agora tem mais esse capítulo. e aí a Fabíola, que era uma jovem que vinha ali da base da igreja, eu que já estava atuando no sindicato e nos movimentos, então a gente conseguiu elencar aí cinco mulheres, tinha a professora Regi também e tinha um jovem. E aí fomos com muito gás para essa campanha, vamos para o embate, vamos pedir voto, e tivemos muitas, muitas dificuldades. Uma das maiores dificuldades foi em relação à coligação. O PT local queria coligar com um partido, o PT nacional já tinha acertado e coligou com outro. O partido nacional coligou com o Rede, o municipal coligou com Solidariedade. E aí nós, nosso grupo de mulheres, falamos, nós vamos para o Rede, porque querendo ou não é um partido que a gente tem uma identidade de luta, que a gente vai dialogar melhor com o nosso eleitor. Porque se eu venho de movimentos em defesa do trabalhador, como é que eu vou justificar que eu estou apoiando um partido, por exemplo, que o presidente do partido era acusado de agressão contra as mulheres? Então, essa foi uma das dificuldades imensas, porque chegou um momento que a gente não tinha recurso para fazer a campanha. As mulheres, ah, vocês são rebeldes, então arque com o preço. Foi bem isso que aconteceu. E a gente, o Rede, procurava fazer um diálogo com os candidatos. Em alguns momentos, também, o PT estava, o Rede, ia para a justiça, aí, tá, ficava com o tempo de TV, aí a gente não sabia se ia gravar lá pelo Rede, aí outro momento era o Solidariedade, não sabia se ia gravar pelo Solidariedade, então esse fato atrapalhou muito essa campanha que tinha tudo para ter eleito pelo menos uma vereança para a Boa Vista. Então, essa tática foi terrível, porque não favoreceu as candidaturas. E aí, no meio de todo esse fogo cruzado, a gente levou, né, essa candidatura até o final. Foi época de pandemia, o que também dificultou demais, porque a gente tinha limitações para fazer a campanha, né, de aquela campanha corpo a corpo. E, quase no final da campanha, eu ainda perdi o meu irmão, né, que aí foi para o... mudou a data e aí ele faleceu no dia 10 de novembro, dia 15 era a eleição. Então, meu irmão, ele era mais velho do que eu, né, um ano e meio e a gente sempre foi muito próximo, a gente estudava juntos, é... eu até falo assim, porque eu sou a terceira, sou a irmã do meio e ele ficou reprovado duas vezes e eu acompanhei ele. e aí depois que eu acompanhei ele não ficou mais reprovado, né? E aí a gente estudou juntos, fez o magistério juntos, fomos embora para a Roraima os dois juntos, ele era o padrinho da minha filha mais velha e aí também era professor, e aí ele tinha problemas de saúde e diabético, enfim, depois de um certo tempo e aí ele teve um AVC, mas ele era assim, um grande incentivador, né, como também ele era professor, então assim, quando eu desse... não, não tanto, né, também tinha as limitações, mas assim, sempre minha família foi uma grande apoiadora, minha mãe era filiada, era não, é filiada, meus irmãos, enfim, então eu consigo fazer esse diálogo com a minha família, né? Isso é muito bom, né? Sim, eu também gosto muito, então assim, eles vão comigo para o PT e eu evito falar dos problemas que eu passo lá dentro, né, para não influenciar, né, e a gente procura falar do que realmente é o PT, do que o PT representa, porque eu busco muito diferenciar a instituição das pessoas, né, eu venho desse movimento sindical, por exemplo, é um movimento importante, o sindicato é importante, então eu costumo dizer assim, a gente não tem que confundir o sindicato com o presidente fulano de tal que não fez o que deveria fazer, então assim, nessa eleição de 2020 foi um baque muito grande, e aí, e ele pedia voto, ele ficava mandando áudio, e trabalho, todo mundo trabalhando, né, então ele, olha, não sei o que, tá, vamos votar, era tanto que muitas professoras mandavam, olha, eu tô votando que o Francisco me pediu voto, mas assim, é um, é um momento assim, um pouco dramático, né, e aí, se eu tô aqui, falta cinco dias, eu vou ter que ir até o final, mesmo, né, com toda essa dor, que é perder alguém muito próximo, mas eu tive que cumprir com o que eu me propus, e aí eu fui até o final da campanha, concluir a campanha, e assim, muitas mulheres saem de lacerada das campanhas eleitorais, quando não com a vida toda prejudicada na justiça eleitoral, isso quase que aconteceu com esse grupo de mulheres, porque por conta dessa questão da, vai pro rede, vai pro pessoal, o rede, então, como nós ficamos, eles depositaram dinheiro na nossa campanha, e aí, a justiça eleitoral entendeu que não era, aí, nossas contas ficaram uma bagunça, e aí, eu tive que pedir ajuda pra secretária nacional, então, ela botou as advogadas à disposição, entrou em contato com a advogada local, e aí, a gente conseguiu reverter essa situação, mas assim, nem todo mundo vai ter essa possibilidade, principalmente as mulheres, né, de ter suas contas ali, acompanhadas, aprovadas, porque parece que o partido cativa assim, vamos ser candidata, vamos ser candidata, mas quando tu topa, parece que fica meio, ó, agora te vira. Mas o PT tem uma secretaria nacional de combate ao racismo, de mulheres, sim, e com dinheiro, né? Sim, com recursos, com estrutura, mas só que assim, o recurso que vai, ele é dividido, e aí acaba que o fundo ficou dois mil reais para cada mulher fazer uma campanha. E também, porque a Rolahayama não tem parlamentar, né? Não tem, então, fica bem menos, e eu digo assim, o que me salvou na campanha foi a minha militância nos diversos setoriais que eu atuei, né? Por exemplo, como mulher negra, então o setorial mandou uma quantidade X, 10 mil reais, aí o setorial de mulheres mandou 10 mil, porque se fosse meio pelo fundo partidário... Ah, entendi. Essa, porque a secretaria de combate ao racismo nem isso tem. Nem isso tem, mas quando chega na época da eleição, aí o PT nacional tem as tratativas e as negociações, então assim, os candidatos negros a gente quer tanto, estão defendendo a política do combate ao racismo, então eles mandam dinheiro para a conta do candidato. Isso. Foi isso que aconteceu em 2020. Tá, nós fomos para essa campanha, o candidato mais votado foi um padre, né? Eu fiquei em segundo lugar, mesmo com toda essa militância. Qual foi a votação? Foi 897 votos. Faltou muito para atingir o coeficiente? 100 votos. 100 votos. 100 votos, né? No município? No município de Boa Vista, que é a capital, né? Que é a mais população... Mais populosa, né? Porque são... Ali concentra praticamente 70% da população na capital. E aí, tá, a gente brigou muito nessa eleição, muitas mulheres depois da eleição não quiseram mais nem saber. Aí, eu permaneci acreditando. E aí, em 2022, quando a gente vem para essa campanha muito dramática, Bolsonaro querendo se reeleger, Lula vindo para esse cenário, e a gente, então, se enche de esperança, e a gente precisa ir para a base. Então, eu coloquei meu nome à disposição para vir como candidata a deputada federal, para a gente levar mesmo a proposta do partido, e, claro, fazer campanha. Aí, tirei 1.920 votos. Destes, 1.500 foi na capital, né? Então, melhorou um pouco aí a votação na capital. E a gente conseguiu... Também tivemos muitos problemas. Você imagina. Eu... Saiu no jornal de maior circulação numa sexta-feira que a minha candidatura tinha caído. Gente, um final de semana é o suficiente para você perder muito voto. Porque os adversários divulgam de uma maneira que você não tem ideia como você começa a incomodar. E aí, isso foi um final de semana. Aí, como já era a federação que complicou a nossa vida, o PV cuidava das candidaturas federais, e aí o advogado do PV me ligou, olha, não tem o que fazer. E aí eu já rasguei o verbo. Vocês estão brincando com a minha cara? Eu sou servidora pública. Eu me afastei para ser candidata. Eu quero, sim, a minha candidatura legítima. Lá eu recorro de novo para a nacional. E aí a advogada foi, entrou em contato com a advogada nossa lá do partido e ela conseguiu reverter essa situação. Mas outra situação, assim, de negligência com as candidaturas das mulheres. Porque, assim, você concentra ali na candidatura dos estaduais e do homem que já é deputado, que pode ser reeleito. Então, aqui nós vamos passar a lupa. Ali deixa de qualquer jeito. Então, aconteceu isso, né? E aí, essa candidatura de 2022, eu convidei duas companheiras para a gente sair numa candidatura coletiva. Uma foi a Cristiana, que é secretária nacional de juventude da CUT, né? E ela é lá de Roraima, uma menina jovem. E a outra era a professora Denise, que é uma professora indígena que mora lá na região da Raposa. E aí, nós tivemos muitas dificuldades também, né? Porque cada uma muito distante. E como só uma pessoa registra, as outras não são liberadas, têm dificuldade para fazer campanha. Aí a gente também lidou com todas essas questões. Então, foi um pouco disso, essa história, né? Desse desbravamento na vida política. Mas esse coletivo foi quando? 2022. 2022, agora. E você era o principal nome? Sim. Eu era o principal nome, eu que registrei, né? E aí, agora, para 2024? Depois de você travar duas lutas seguidas, você fica cansada. Acho que é um pouco essa palavra. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas veem em você um potencial para que você vá para a luta. E aí, eu estou vivendo um pouco, sabe esse dilema agora? É, porque você acumulou um potencial eleitoral. Você não está no primeiro. Agora, você está no jogo eleitoral. A gente estava se apresentando. Você ficou sem votos, depois você triplicou a votação. Agora, conta que você vai ser eleita. Então, eu comecei a me animar um pouco, né? Estava, tipo assim, porque em 2000, eu estava há três mandatos na direção do Sinté, que é o maior sindicato do estado de Roraima, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. E aí, eu fui candidata à presidência do Sinté. Depois de um trabalho de base que nós fizemos. Em que ano? É, em 2021. Não, foi em 2022, no começo, né? Que sempre caía no ano de eleição, só que foi depois da eleição. E aí, eu fui candidata. E a nossa chapa ganhou as eleições com mais de 300 votos, o que é muito voto. E aí, a gente simplesmente foi... É, anularam, né? As urnas que a gente tirou, a maioria dos votos, ganhamos em Pacaraima. Nossa chapa, de 51 votos, teve 49. São Luís do Anauá, nas chapas das capitais, três chapas. E aí, foram anulando. Porque era a cédula, sabe? E aí, quem estava conduzindo a eleição é quem estava. É uma disputa entre centais sindicais ou são entre grupos da CUT? Entre grupos do próprio sindicato. Que é filiado à CUT? Também. E aí, assim... Eu falei, ó... E aí, muitos companheiros do PT apoiavam aquela chapa lá. Não a minha. Aí, a CNT, que já conhece meu trabalho há muito tempo, ó, eu vou ficar nem um nem outro. E aí, a pessoa que... que era o presidente, era um companheiro histórico do PT. Flávio. Ele faleceu. Então, ficou a vice. Que era uma pessoa que não tinha... Expressão. Expressão. Não tinha luta nenhuma. Uma senhora aposentada. Mas aí, ela gostou de sentar na cadeira da presidência, né? E aí, ficou. E aí, muitos companheiros do PT que... Ah, minha mulher é psicóloga. Contrata aí para trabalhar no sindicato? Contrata. Então, essas situações de conveniência fazem com que você vá apoiar. E aí, assim, a campanha para o sindicato foi pior do que as campanhas eleitorais. Nossa, como... Como foi cruel. Então, acho que isso me desanimou um pouco, sabe? Entendi. E aí, muitas pessoas... Poxa, Antônia. E aí, como é que vai ficar? Mas foi... Mas depois disso, você teve a eleição para a federal ainda? Não. Antes, teve a eleição para a federal. Você não falou que foi em 2022? Sim. A eleição do Sintere em novembro. A federal era... Ah, tá. Entendi. Novembro não. Foi dezembro. Ah, então você está vindo, na verdade, de um... Eu acabo de uma eleição para a deputada federal. Que foi exitosa, mas não foi... Sim. Você não venceu. Sim. Mas teve êxito. Teve. É, teve um bom número de votos. E aí, eu... Aí, o pessoal... Antônia, é tu que tem que vir para a cabeça da chapa. É tu que tem que ir para a chapa e tal. E vamos lá. Montamos nossa chapa e eu fui para essa novembro e preitada. Então, assim, acho que... Que essa eleição me cansou. Aí... Tá, o que eu vou fazer? Vou ficar chorando? Aí, eu fui estudar para passar na seleção do mestrado. Aí, passei. Aí, o povo fica... Eu falei, ó, calma. Agora, eu vou fazer meu mestrado. Vou cuidar um pouco dessa... Estou fazendo. Entrei no ano passado. Ah. Em 2023. E aí, agora, vem de novo as eleições. E aí, Antônia? Você precisa qualificar agora para ficar livre para disputar a eleição? Tá, mas não vou ter tempo para terminar o mestrado porque a eleição já é agora. Eu chego na aula, na universidade, o professor diz assim, e aí, Antônia? Nós vamos precisar de um nome. A gente vai continuar sem uma representação? E eu... Até o seu professor está falando para você. Sim. Aí, eu falei, mas professor e o mestrado? Sim, mas fazer o quê? Tem que ir. Significa que ele te apoia nessa empreitada. Ou seja, você tem um aliado dentro da universidade para você terminar o mestrado. Às vezes, o que a minha orientadora, quando eu fui fazer doutorado, ela falou, ó, ou você larga a política ou você faz mestrado. O doutorado comigo, tá? A gente tem uma coisa. É. Aí, eu tive que... Mas estava combinado já que eu ia sair já da secretaria e meu mandato ia acabar. Então... É, já estava... É, você gritou. Pois é, até meu professor me cobra isso. No seu caso, você tem o apoio. Então, acho que está tudo certo. Porque eu queria era que ele dissesse, olha... Ai, gente. Então, assim, a gente está organizando o sindicato dos professores municipais da capital, que é em torno de 5 mil efetivos. Nós fizemos... Eu junto com outras companheiras. Eu não venho para a cabeça dessa chapa, quem vem é a companheira Cirdenes. Eu estou compondo a chapa. Estou na tesouraria. E ajudando nessa intermediação, junto à CUT, junto à COFETAM. Mas, assim... E aí, os professores falam. A gente precisa de uma representação na Câmara. A gente foi para a Câmara. A gente foi humilhada por todo mundo. Nosso PCCR foi ignorado. Nada do que nós sugerimos foi aceito. E aí, Antônia? Então, assim, o grupo que está organizando o sindicato fala a Cirdene vai para a presidência e você vai para a Câmara. E aí? Gente, mas não é... Eu já venho de duas trajetórias e eu sei que não é, assim, só querer. Mas eu acho que vai dar certo a sua organização. Pois é. Aí a gente... Aí eu fiquei muito assim, fugindo, fugindo, aí onde tu chega. E essa semana, acho que eu tenho pensado um pouco mais, sim. O que você acha que você poderia fazer como vereadora? Olha, eu ia ser muito demandada, né? Porque, assim, hoje a gente não tem nenhum vereador da ala esquerda. Eu nem digo do PT. Não tem um vereador do rede, não tem um vereador do pessoal, não tem um vereador que discuta o direito da população. tem só aqueles que, olha, a calçada aqui, né? O esgoto ali, mas não olha para a necessidade mesmo do povo. Então, assim, eu acho que eu seria muito demandada fazer a gente, eu acho que uma das nossas grandes necessidades é ter uma voz, pelo menos no parlamento, para falar sobre a política do PT, sobre a necessidade que a população tem e como que ela olha para esse cidadão como um detentor de direito que merece uma casa, que merece um salário digno, que merece a carteira assinada com direitos, que o servidor público, que o professor, que é a professora que está no chão da escola, tenha o respeito, não precise brigar para ter um reajuste salarial que é concedido no piso, sabe? e que os prefeitos se negam e aí você vê prefeitos em escândalos porque desviou o dinheiro do Fundeb, eu não melhoro a vida da educação porque realmente não tem compromisso. Então, e isso, essas questões que eu penso, ah, eu vou apresentar um projeto, com certeza, vou apresentar vários projetos, não sei se serão aprovados porque não depende unicamente, né? Mas eu penso que eu, no parlamento municipal, seria uma porta e uma válvula de escape para muitas pessoas dos movimentos, para muitos trabalhadores que hoje não se vê representado em nenhuma dessas figuras. e aí você tem alguém que você possa adentrar no gabinete, pensar juntos um projeto, a pessoa apresentar e assim, a gente pensa questões muito bonitas. Por exemplo, eu sendo eleita como vereadora, a vida dos profissionais da educação iam melhorar, mas o que eu falo com meus companheiros e companheiros desse sindicato que a gente vai agora fazer a assembleia dia 9 de março. Eu preciso de vocês lá, a força tem que vir de vocês, porque se a construção é coletiva, não adianta você me deixar sozinha lá no parlamento. então assim, o desafio é esse, você se eleita para representar, você é uma representatividade, mas como manter esse diálogo e essa parceria para avançar no anseio dessas pessoas. me conta uma coisa, como que você avalia o impacto das políticas de igualdade racial em Roraima? Olha, é como eu falei, né? Hoje a gente já faz um debate ainda muito, hoje nós fazemos um debate ainda muito insípido em relação a essa questão racial, que ela se torna menor. Então, como eu falei, muitas pessoas já se autodeclaram pardos, negros, e aí elas ainda não têm muitas vezes uma visão em relação ao letramento racial. Tanto que o meu tema de pesquisa no mestrado é em relação à lei 10.639, a formação de professor e a prática da ERE em sala de aula e nas escolas. E por que a gente não consegue de fato fazer essa discussão nas escolas quando a gente tem uma lei, um artigo na LDB, que é a lei de diretriz e base da educação? E aí, isso reflete. Eu trago a escola porque a escola ela reflete muito na sociedade. Muitas pessoas que são negras não defendem as cotas, se envergonham, por exemplo, de dizer que entrou pela cota. Quando a gente vê pessoas que não são negras e que não têm o menor pudor de concorrer para uma vaga na cota. E aí, por que essa pessoa que é negra tem ainda uma resistência com a cota? Porque falta a consciência que faltou a história porque faltou a percepção enquanto homem, enquanto mulher, enquanto pessoa negra. E aí, esse... O que a política mudou em Roraima? Mas eu faço assim uma... um questionamento e até mesmo uma provocação. O que que nós ainda precisamos fazer de formação política em relação às pautas raciais para que essa população negra se veja como 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 sujeito de direitos e que precisam sim né é usar dessa política e compreender por que dessa política ser ainda tão necessária. Ótimo. Como é que você... Mas assim, lá na política de Roraima o Mir né você falou de duas coisas né duas políticas principalmente cotas e e lei 10.3.9 Eu gosto... Existe alguma outra que tem impacto lá? Ó, por exemplo, o Mir Ministério da Igualdade Racial nós sabemos que os ministérios a nível de união independente do governo local o Mir vai ser reconhecido ou não nós estamos lutando para fazer agora o Conselho da Igualdade Racial e esses dias até a gente questionou porque... No Estado? No Estado então o governo é um governo defensor do governo anterior e ele mesmo já se declarou e as pessoas que representam lá a política da igualdade racial vão sim também defender o que a pessoa que te colocou lá é uma pessoa negra mas que vai falar a partir do que pensa o governo que botou a pessoa lá então a gente até teve um debate esse dia no grupo a gente vai ter eleição agora no dia 4 de março para eleger os conselheiros o MNU já fez a inscrição porque são os movimentos metade movimento metade governo mas aí para dizer que o governo estadual usa essa política do MIR como se fosse dele um exemplo e aí quando a gente vai questionar esse conselho só vai ser efetivado porque é uma exigência do ministério ah mas isso aqui o fulano já tinha entrado em contato eu falei entrou em contato e por 4 anos não fez mais do que o contato em relação a toda a política da juventude negra toda a política e isso interfere diretamente quando eu digo que a gente não tem um parlamentar nos espaços para de fato fazer esse debate com a sociedade fazer a audiência pública falar sobre as políticas públicas da igualdade racial porque aí tu vai ampliar o alcance e dizer quem de fato está fazendo essa construção então hoje eu percebo que a gente precisa avançar muito ainda em relação a política racial para alcançar as pessoas na sua conscientização por exemplo eu vou te dar um exemplo aqui a Dilma antes de ser cassada ela foi em Roraima duas vezes no mesmo ano acho que 2016 inaugurar residenciais do Minha Casa Minha Vida se você entrar naqueles residenciais a maioria das pessoas não querem nem ver o PT você está falando de uma coisa importante que é a politização das políticas públicas não seria a politização da política pública mas eu acredito que cada partido político tem um projeto político para a população então assim eu vou dizer qual é o meu projeto político o meu projeto político deu origem a minha casa minha vida o meu projeto político deu origem a política de cotas o meu projeto político é que vai dando origem e transformando esse projeto político em política pública eu acho que falta isso não eu não vou politizar porque quem está politizando é a direita quem está dizendo que quem faz são eles e nós que temos esse projeto que inclui o povo no orçamento público como diz o presidente Lula como que a gente fica então o que o PT precisa fazer para compreender que é um projeto do PT fazer políticas públicas para a população e quando o PT está nesse espaço ele consegue fazer isso quando o PT sai desse espaço e aí eu eu falava para essa pessoa lá quantas casas amarelas foram inauguradas nenhuma lá em Roraima nenhuma então a população precisa entender nós precisamos arranjar um jeito de dialogar com eles nesse sentido o PT tem um projeto político que inclui o povo nesse projeto político ele cria a política pública que te inclui no orçamento que reconhece você como um cidadão uma cidadã que tem direito a ter uma casa que tem direito a ter um lote que tem direito a você ter teu filho numa universidade cursando medicina cursando direito e não não o contrário a gente precisa fazer uma politização da política pública a direita faz isso muito bem muito bom você considera eu gostaria de fazer uma pergunta específica sobre uma política de igualdade racial mas que não está no MIR que é a política de titulação quilombola isso tem incidência no estado de Roraima não porque lá no estado de Roraima a gente não tem nenhum remanescente de quilombo registrado nenhum nenhum agora teve até o IBGE que fez essa atualização e Roraima não está no mapa e aí eu até converso assim por exemplo o IPHAN o que o IPHAN poderia fazer para fazer um mapeamento e um resgate porque se nós temos histórias como eu contei aqui da indígena que tinha um avô enfim eu acredito que tenha sim mas aí são dois processos como que tu resgata essa história como que tu resgata esse território como que essas pessoas que estão lá sim na zona rural em alguns lugares vão se reconhecer enquanto remanescentes quilombola é acho que isso é uma questão muito interessante que assim a gente consegue a complexidade muito profunda que é o que é o Brasil o Brasil está cada vez mais complexo no interior da Bahia por exemplo do Nordeste esse processo ocorre também tem grupos de populações negras que passam a se identificar como indígenas às vezes fenotipicamente você acaba identificando como se vem para São Paulo é preto entendeu mas em determinados contextos acaba sendo mais estratégico para uma questão de sobrevivência e reprodução um posicionamento étnico-racial então na verdade o que a gente está falando assim essa construção de identidade ela é resultado de uma negociação coletiva individual que você faz consigo mesmo com as suas origens e com o público é isso mesmo e aí hoje por exemplo vou dar um exemplo de Roraima em relação aos indígenas aqueles indígenas que anteriormente saiam das comunidades porque não tinham condições ali de trabalho de sobrevivência ia para a capital e ele muitas vezes nem podia voltar para a comunidade porque a comunidade não reconhecia mais quando vem essas políticas as cotas a política que inclui a população indígena aí isso muda de figura e aí essas populações começam a fazer esse caminho de volta não, mas a minha avó mora lá eu sou daqui e aí se declara como indígena da etnia tal e começa então a vivenciar em busca do direito enquanto pessoa indígena é isso que você acabou de falar às vezes acontece o contrário também depois da política quilombola passou a ser interessante se dizer quilombola camponeses que depois se descobrem quilombolas a Giovania narrou um pouco isso ela falou eu ouvi uma palestra que eu percebi que a história que aquele professor contava era a história da minha família pronto é isso que eu acho que a gente precisa é é tem Roraima porque tem essas populações negras que estão no campo ó há décadas mas elas não não se reconhecem porque nem sabem né dessa origem como indígenas não elas sabem que são pessoas negras mas não como quilombola porque vai ter a diferença né pra acesso ao direito da população quilombola não são pessoas negras mas tem um lote era do meu avô era não sei demais é eu acho que isso é uma coisa que a política oportuniza oportuniza quando ela vem junto com a informação aí a pessoa vai se perceber e aí ela vai né em busca aí tem até o o seu Manuel que ele chegou agora em Roraima e ele fala eu sou quilombola e a gente quer aqui sim essa política quilombola porque nós somos remanescentes eles eram do Pará aí eles tem alguns parentes lá em Roraima então ele tá tentando fazer esse link e esse resgate lá em Roraima interessante mas é recente não mas é curioso que ela não tenha nenhuma comunidade quilombola encontrada nem pelo IBGE não porque as comunidades quilombolas do Brasil até o ano passado elas estavam contadas aproximadamente em 4 mil 3 mil e tantas depois do viraram 6 mil comunidades e aí mesmo assim Roraima não figurou entre os estados em que registrou essas comunidades né exato ainda não muito bom quem sabe no próximo censo né é e me diga uma coisa você não falou o nome completo do seu irmão Francisco Pedrosa Vieira ah legal legal falar o nome dele completo importante é você você falou da sua formação geral aí enfim que tem vem das comunidades de base numa comunidade de quebradores de coco depois você faz a sua vai faz o magistério depois imagina que você tenha constituído família se consolidando profissionalmente né entra pra política faz volta pra academia é volta pra academia é o que nessa na sua trajetória de educação formal ou na trajetória da sua educação política foi determinante pra sua formação como uma uma pessoa como uma liderança como alguém que enfim é uma gente que transforma é eu queria que você pudesse falar assim suas principais referências de luta ou de leitura então é as minhas principais referências enquanto pessoas primeiro vem ali da minha família minha mãe minha avó ali o sofrimento daquelas mulheres minha mãe uma mãe solo com cinco filhos trabalhando muito né mas é uma mulher analfabeta que sempre foi visionária porque ela falava olha vocês tem que estudar ela morava no campo na zona rural do Maranhão quando meu irmão Mazelio fez sete anos ela falou olha eu vou pra cidade porque aqui não tem escola e ela foi pra cidade com a cara e com a coragem né pra oportunizar os filhos a estudarem então começa daí enquanto pessoa essa referência de determinação da importância do estudo então assim quando eu ia quebrar coco ela me poupava muito né os dois mais velhos iam pra ajudar um jogava lá derrubava o coco outro carregava e tal e aí eu falava ah mãe minhas costas doem eu quero ficar em casa então eu fico estudando aí a minha avó eu quebrava lá eu me poxa avó não aguento mais olha você tem que estudar muito porque você tem preguiça de quebrar coco realmente né quem gosta de trabalhos assim penosos e aí eu fui estudar e aí eu estudava nunca fiquei reprovada fazia minhas coisas direitinho e aí ela ficava assim muito orgulhosa não tudo bem tem que estudar tem que estudar então vem um pouco dessa referência né de persistência de valoração do estudo pra mudança de vida pra melhorar a vida mesmo e aí depois eu venho pra Roraima né e também no Maranhão tem a irmã Graça que era uma grande referência em relação a questão da minha atuação né nos movimentos eclesiais de base porque eu ficava assim a gente tem o imaginário nossa essa irmã tem que ser aquela bestinha aquela boazinha que não discute política que não discute o porquê né como diz o esqueci agora o nome que é uma referência tô aqui mas não sai que ele fala assim quando eu faço a caridade o Helder Câmara isso o Helder o Helder Câmara o Helder Câmara quando eu faço a caridade a elite me aplaude quando eu vou discutir o porquê que tu tá precisando dessa caridade eles me odeiam então a irmã Graça era meio que isso ela discutia com a gente ela debatia um pouco das questões sociais então não é do nada que eu vou escolher o Lula em detrimento ao 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 Collor mesmo minha mãe sendo Collor porque minha mãe não tinha essa leitura eu não posso julgar ela falou não você vai votar no Collor ele é bonito e tal eu falei não eu vou votar no Lula e assim né já tinha essa consciência mas devido também a essa leitura de mundo né que é importante por quê por que essa condição por que que eu não posso e aí depois eu tenho que trabalhar eu passo 10 anos pra voltar pra academia sendo que eu tinha um sonho de seguir meus estudos porque eu sempre fui incentivada a estudar então assim mas ou eu trabalho ou eu estudo como é que eu vou pra academia ai eu tinha um sonho de fazer a graduação mas eu eu tenho que trabalhar o que que é mais importante pra quem não tem né dinheiro pra se manter é trabalhar primeiro então eu fui trabalhar e aí depois que eu terminei o magistério eu levei 10 anos pra voltar pra academia pra fazer a pedagogia e aí eu já tinha muito mais responsabilidade porque eu também já tinha ali filhos e aí eu tinha sempre contei com o apoio da minha mãe né pra me ajudar a cuidar das crianças porque meu marido trabalhava sempre no interior e aí minha mãe não pra você estudar eu trabalhava de dia estudava à noite e aí comecei nessa rotina e aí assim é quando a gente se percebe a gente já tá envolvida nos movimentos porque tu vai fazer uma apresentação na graduação tuas amigas dizem assim poxa eu te vejo palestrando poxa nossa tua apresentação aqui foi bacana e aí sem querer tu vai tu começa a se envolver com outras pautas que te te provoca que te diz respeito e aí eu eu fico imaginando assim eu passo às vezes na rua eu tô indo lá pro movimento na universidade e eu vejo um monte de gente indo pra academia fazer corrida trabalhou e foi cuidar da saúde e eu falei poxa eu e aí ou eu vou pra academia ou a minha consciência né me leva pra ir pra aquele movimento que eu fui chamada Antônia você é uma liderança uma pessoa pública a gente quer você aqui na assembleia dos estudantes aí eu não tudo bem eu vou não que eu não tenha que cuidar da saúde eu também tenho que ter essa consciência que a gente tem que né ter uma integralidade e aí nos movimentos né aí a gente vai tendo várias referências de mulheres que discutem que debate com você no movimento de mulheres né lá tem desde do princípio que criou o núcleo de mulheres tem a Anelita tem a Andréia e aí você vai pro movimento negro você quer fazer essa interface entre educação começa a ler muito ali a Nilma aí tu também vem pra discutir o racismo estrutural que tu é provocada a falar tu vai ir lá pro Silvio Almeida e aí você vai começando a entrar nesse mundo né que exige de você e o que eu digo assim muitos movimentos que te reconhecem principalmente a academia ela quer você como movimento mas na hora de te reconhecer né como dizia o bispo tudo que eles falam na academia a gente já fala lá no movimento a gente já fala no quilombo aí eles mudam o nome antes de roça quilombola coloca pra agroecologia e o teu conhecimento virou um conhecimento raso porque agora o conhecimento científico é só daquele que vai embasar teoricamente isso também começa a me provocar pra voltar pra academia pra ir estudar porque eu sou muito demandada pra fazer palestra pra participar de roda de conversa de debate e naquele momento tu tem que se preparar tu vai ler tu vai estudar tu vai embasar mas por outro lado é o professor que te chama que vai ter o reconhecimento tu não tem enquanto movimento aí o movimento de saber esse reconhecimento a academia não vai puxar isso porque a gente percebe que tem também um ego muito grande dentro da academia é o professor tal que puxou a discussão tal, tal e tal e trouxe o movimento fulano, cicrano e beltrano mas no final das contas a gente enquanto movimento ainda não é bem assim né reconhecido e aí eu começo também fazer essa provocação e essa discussão nos espaços muito legal muito legal você citou o nego bispo quem citou também o nego bispo foi a Givânia uma mente muito afiada muito sagaz uma grande uma grande perda que a gente teve né conseguia fazer essa essa leitura essa provocação é um pensamento em movimento né sim isso é muito bacana e aí nós somos isso né mas ao mesmo tempo a gente não pode servir só de de objeto de estudo é agora isso mas isso está acontecendo agora né uma coisa que eu falo muito aqui na fundação às vezes o pessoal fala ah porque o Paulo é acadêmico eu nem eu nem me apresento como doutor aí alguém descobre que eu sou doutor que eu tenho pós-doutorado que eu dei aula nos Estados Unidos aí virou acadêmico acabou minha vida é mas o que as pessoas não percebem é que a universidade está se transformando porque o PT e o movimento negro e os movimentos populares por educação transformaram a universidade por meio das cotas sim e agora a maioria dos estudantes de escola pública das mais importantes do Brasil já vieram nas casas populares meu irmão né e as pessoas não entenderam isso que também as periferias se transformaram tem uma massa crítica diferente lá né e a universidade os dois espaços mudaram agora precisa acompanhar né precisa acompanhar o PT precisa acompanhar isso também né exato e mas é isso como que a gente é é inclui também na na publicação aquele palestrante né que veio que é do movimento mas não tem uma pós-graduação então ele o saber dele importa até certo ponto aí na hora de colocar no artigo ele não serve para estar lá com a assinando junto porque a frase dele não foi então é é um pouco isso acho que a gente precisa repensar nesse sentido e eu enquanto vamos vou dar um exemplo eu sou professora acadêmica e aí eu organizo um simpósio eu levo o movimento para ir para a mesa o movimento faz a discussão eu pego aquelas falas eu faço um artigo eu boto só meu nome né estou pegando aqui o professor tem mania de falar mas continua falando isso não mas eu bati aqui no microfone então assim eu acho que estar junto e querer o movimento junto não pode ser apenas um fator de usá-lo como um objeto para as suas publicações para as suas escrevivências né como diria ali a Conceição mas incluir mesmo vamos vamos pensar isso juntos e isso que foi debatido aqui no simpósio na mesa redonda vamos escrever vamos vamos publicar um artigo um livro não legal é muito bom e como é que você vê vamos caminhar para o final já vou fazer uma última pergunta depois você pensando o que mais você gostaria de falar como é que você gostaria que a Secretaria de Combate ao Racismo atuasse nos próximos períodos o que eu percebo muito principalmente dentro do PT é que a gente tem as especificidades e aí a gente discute as questões raciais a gente discute as questões das mulheres a gente vai discutindo setorizados mas em que momento a gente vai unificar esse debate para que eu compreenda que mesmo eu não sendo negro eu tenho que ser antirracista e nós tivemos esse debate dentro do grupo do PT esses dias onde um militante fica o tempo todo falando contra pautas identitárias são essas pautas identitárias que forjam o PT então o PT ele é constituído por intelectuais por negro por mulheres LGBT trabalhadores e trabalhadoras de diversos setores né e aí vem se ampliando a gente tem militantes no PT que vem ali muito fortemente defender as questões ambientais né energias renováveis entre outras questões que envolvem ali o ambiente mas em que momento eu vou compreender que o PT é uma totalidade e não pautas setorizadas se eu sou dirigente principalmente eu preciso conhecer eu preciso fazer um estudo sobre as questões raciais para que eu possa fazer essa defesa eu preciso compreender o universo das pautas feministas porque só assim eu vou ter mudanças de atitudes dentro né do partido e para fora para além da sociedade o que eu cobro muito hoje por exemplo aconteceu um fato lá em Boa Vista onde os evangélicos se posicionaram e o John Wilke não é o Wilke não um cantor que é LGBT foi barrado do festival Mormaso por questões fundamentalistas e aí o movimento LGBT cobra cadê a nota do PT em repúdio a ex-prefeito como que ele cancela só porque ele se batizou é evangélico o Estado é laico então em que momento nesses momentos que eu vejo que nós que atuamos no setorial de combate ao racismo e nos diversos setoriais que são pautas de uma maioria de pessoas que é reduzida a uma minoria no debate e na política mesmo é que nós precisamos repensar esse movimento se eu sou dirigente se o setorial faz uma provocação de um seminário eu não preciso ser negro para eu participar aí nesse ponto eu acho que a gente precisa melhorar muito ainda sobre essa conscientização ótimo isso seria uma pauta muito contemporânea que é a ideia do antirracista sim tanto que a esqueletra de combate ao racismo se chama de combate ao racismo hoje a gente fala mais de antirracismo do que de combate ao racismo mas é isso as perguntas que a gente tinha a gente passou por todas de um modo belíssimo muito obrigado eu que agradeço a oportunidade da gente estar falando um pouco sobre as nossas as nossas é nossas esperanças né é dificuldade se a gente for falar eu acho que já tem muita gente para falar como diria novamente o Nego Bispo né acho que a gente tem que falar do avanço do que a gente tem conseguido mobilizar realizar de se colocar e de pautar essas questões né do antirracismo que precisa ainda ser incorporada na nossa sociedade para que as pessoas não fiquem falando bobagens né por não conhecer então assim as pessoas têm medo hoje até de falar sobre as questões eu tenho filhos negros e aí esses dias eu fiz uma provocação e aí eles eles não não compreendem que muitas questões racistas elas vêm em forma de subjetividades então não 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 percebem e aí eu vou dar o exemplo rapidamente eu não sei se tem tempo né pode falar por exemplo o meu filho tem 18 anos ele estuda no colégio de aplicação da universidade e ano passado ele foi líder de turma esse ano ele assumiu a vice-presidência né da comissão de formação porque estão finalizando o ensino médio e tem a formatura e aí ele chegou conversando para mim que uma das alunas de turma com ele que é uma menina branca né assim toda como eles falam toda metidinha mimada e tal não 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 aceita ele como esse vice-líder e a líder que é uma menina branca ela não questiona mas o meu filho ela o tempo todo fala você nem era para estar aqui você é incompetente né fala palavrões que muitos jovens falam vai tomar naquele lugar e tal e aí eu fui conversar com ele a minha filha de 25 anos até deu o livro da Djamila pequeno manual antirracista você vai ler depois você vai ler depois você vai ler porque eles não estavam percebendo eu falei assim olha eu não quero que você revide se ela mandar você tomar naquele lugar você fica calado infelizmente meu filho quando pessoas como nós revida a gente perde totalmente a razão infelizmente é assim então você vai na coordenação procura o superior e relata e diga eu estou sofrendo de racismo por conta dessa situação aí minha filha mais velha disse mas mãe eu não vejo que isso é racismo eu vejo que isso daí é porque é uma menina mimada tal 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 e a minha filha mais velha ela tem assim um poder de persuasão muito grande junto aos demais aí eu tive que ser mais persuasiva e aí eu fui exemplificar por que que ela não questiona a presidente ele só é o vice-presidente por que que ela imputa a ele a possibilidade ou a competência de ser esse vice-presidente da comissão por que que ela faz uma reunião por trás e quando ele chega lá na reunião ela vai agredir com palavras aí eles pararam assim aí ficaram assustados e aí poxa mãe são várias situações que eu não tinha percebido que já aconteceram comigo que eu não percebo então é isso a gente luta contra um inimigo invisível porque assim a sociedade ela é racista mas as pessoas não se se consideram racistas você você acredita que tem racismo na sociedade acredito porque eu já vi vários casos você se considera racista e eu não eu estou cansado de fazer palestra na escola e faço essa provocação e é sempre assim 90% diz que não é racista e 90% diz que tem um racismo então vem de onde tem uma brincadeira que dizem uma frase todo brasileiro é uma ilha de antirracista cercado de racista por todos os lados exato é por aí então assim como fazer esse debate para que as pessoas percebam a subjetividade né e essas práticas no olhar no excluir que muitas vezes a gente só diz assim não isso é só um assédio moral mas que está permeado recheado de racismo porque normalmente essas situações acontecem com alguém como eu e eu já passei por muito por isso nas minhas relações de trabalho então até você se perceber e perceber que o que está acontecendo eu sou arrogante aí eu falo eu brigo por tudo eu ixi a Antônia questiona tudo aí de um certo modo já começa assim olha ela questiona tudo se você falar que esse pau aqui é assim ela vai dizer que é torto ela vai dizer que é torto mas não é só isso é porque a gente incomoda e no primeiro momento eles nos julgam incapazes de nos defender então vão pra cima da gente é sempre pra cima eu falo meu Deus eu só quero paz aqui nesse ambiente mas eu não consigo ter então a gente precisa realmente se armar com o conhecimento que é o que eu falo pros meus filhos vocês precisam conhecer vocês precisam ler vocês precisam perceber pra que vocês possam se defender eu não vou estar o tempo todo pra defender vocês mas é um pouco disso assim né dessa nossa trajetória da nossa luta que ela é muitas vezes é eu não diria que invisibilizada mas descredibilizada sabe lá vem a Antônia falar sobre isso lá o mito da democracia racial também opera bastante com certeza e dentro do nosso partido dentro do nosso partido historicamente quem são os presidentes dos diretórios estaduais sabe quem são os presidentes lá também são homens brancos sim historicamente eu nunca soube de nenhuma pessoa negra que assumiu o partido local e você já fez essa disputa? ainda não mas até ameacei já falei olha esse aí que tá dizendo que tá há 30 anos botar o nome vou botar o meu também depois do seu mandato de imperiadora isso pode acontecer com mais facilidade isso pois é porque as pessoas também dizem assim gente enquanto o PT não mudar de liderança mudanças estruturais assim de atitudes de postura tem parte de esquerda que diz que o PT não é de esquerda tipo assim me diz com quem tu andas que eu vou dizer quem tu és sabe e aí é um pouco disso então assim a gente também trava essa batalha mas pra finalizar o que o PT representa pra você? olha é eu fui convidada a sair do PT né porque assim quando tu é candidato tira voto e todo mundo até gente ai vem pra cá e tal e quando você foi convidada para ir para outros partidos outros partidos ah entendi é sair do PT para outros partidos e eu vou reproduzir aqui uma fala de uma professora que a gente está nesse grupo menor de coordenação que está organizando o sindicato e ai vem o debate pô Marra Antônia pra ser eleita ela vai precisar sair do PT porque aqui em Roraima no PT é mais descomplicado e dentro da própria base dos trabalhadores em educação e ai essa professora que se chama Diva ela disse assim é gente se a Antônia sair do PT ela perde toda a identidade dela como que ela vai sair do PT se ela faz um debate do que o PT defende que é muito idêntico ao que nós defendemos para o trabalhador eu não acho que seria por aí e eu só falei assim olha eu assino aqui embaixo do que a Diva está falando porque de fato eu não me vejo em outro partido por todo o histórico e por incrível que pareça até as pessoas também porque eu sempre estou na televisão falando dando uma entrevista sobre as questões raciais mas aí com essa questão das mulheres também a gente ficou mais em evidência né e aí as pessoas já vêem você poxa mas até tu saiu do PT aí aqueles que são petistas também vão dizer traiu e os outros também não vão não essa daí vai tá dizendo que não é mas é é um pouco disso sabe e aí a gente Antônia muito obrigado eu não tenho esse desejo né do que de sair do PT tá não eu acho que é isso a gente é o seguinte ainda estou com o gás de fazer a luta mesmo não concordando com muitos encaminhamentos que hoje tem no nosso PT local é eu ainda tenho a o desejo de fazer é essa essa luta pra que a gente consiga colocar o que está nos primórdios que nós defendemos meu gás ainda é esse não acho que é assim fiquei muito feliz com o convite gostaria de agradecer mesmo imensamente que eu acho que essas essa dinâmica né do resgate da construção da de deixar esse legado histórico ele é muito importante para as pessoas que virão depois de mim que construirão comigo né porque ainda estou nesse momento fazendo essas lutas então acho que é agradecer a fundação a você pelo convite e é isso agradecer a todos agradecer o pessoal da comunicação todos eu estou só aqui só para mediar acho que é Paula também então assim muito acolhedor e é isso estou à disposição para essa construção tchau tchau E aí